Olá, uma boa noite. Eu te convido para descobrir um pouquinho comigo hoje sobre a revolução digital. Este mundo novo, a economia nova, a economia da informação. É isso que a gente vai desvendar no programa de hoje. Com a convergência de todas as mídias, a informação passou a andar no bolso, ao alcance da gente. Aí a gente tem telefonia, internet, rádio e televisão integrados numa mesma tecnologia. E a tendência é que cada vez se aproximem mais. Porém, fica aí uma dúvida, uma pergunta para todos nós e que a gente não para de se indagar. Será que tem algo mais a se inventar? Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, sim. Esse estudo mostra que o início, o fim e o meio digital é o nome do estúdio e sabe onde a gente está? Bem no meio. Pois é. No meio de uma revolução que tem muito ainda a caminhar. E a gente vai assistir mudanças que não param neste tal admirável mundo novo. E este é o assunto do programa de hoje com o coordenador do projeto, o economista Marcelo Nery. Você sabe, né? Sua participação no programa é fundamental. Inclusive, eu quero agradecer todas as sugestões. Algumas a gente não consegue trazer aqui no programa ou porque não tem o interesse geral ou porque a pessoa que você sugeriu não concorda ou não quer vir ou não tem interesse. Então, manda a sua sugestão para o endereço que aparece aí no seu vídeo. E lá você encontra também o arquivo das nossas entrevistas que já foram ao ar. Inclusive, uma recente que a gente fez também, né, Nery? Vão lá, vão clicar, vão ver as duas. A de hoje e a de ontem. Ontem, hoje. Ontem, para mim, foi ontem. Eu sou daquele tempo que ainda escreveu na máquina fotográfica que agora está no celular. Mas, enfim, na máquina de escrever, Olivetti, etc. De repente, eu tenho que entrar num computador grande, daí num notebook, num iPad, num iPhone, e aonde estamos? No meio mesmo? Ainda tenho muito a aprender? Quer dizer, estamos no meio em vários sentidos, né? De um lado, quer dizer, a inclusão digital precisa ser vista como um meio, não como um fim, como um instrumento para melhorar a nossa vida. Em particular, no estudo, a gente fala de inclusão social. O Brasil está no meio, no sentido 51% o índice de inclusão digital brasileiro. O que é isso? É uma média de quatro tecnologias. Quer dizer, cada brasileiro, em média, tem metade dessas tecnologias. São celular, telefonia fixa, computador e internet. Então, está no meio. E o Brasil está no meio do mundo. Assim, a taxa de inclusão digital do Brasil, que é 51%, a do mundo é 50%. Então, é meio nesse... Todos esses níveis. Há muito tempo que tem se falado é que a própria divisão social vai estar baseada, não só em quem detém a informação, né? Quer dizer, a informação passar a ser cada vez mais sinônimo de poder, mas quem tem acesso a ela. A gente vê as coisas, assim, absolutamente mais simples, desde uma conta de banco ou algo que eu posso pagar, até a entrada para eu ver como é que está o meu INSS da vida, hoje, tendo esta tecnologia a serviço, por um lado. Mas nesses 49% que está faltando, como é que fica essa diferença de quem ou não tem nenhum meio ou ainda está muito? Que papel cabe a cidadão, a governo, o Estado, a sociedade como um todo? Isso é uma questão importante, né? De fato, se você vê, assim, qual o índice de acesso, a governo eletrônico, a transação bancária, o comércio eletrônico, é tudo em torno de 7%, 8%, ou seja, uma pequena minoria tem o seu tempo agilizado nessas transações. Do ponto de vista, assim, de educação, que é uma boa notícia, 28% dos brasileiros, em 2012, utilizam a internet para a educação, então, é pouco, mas já é um nível maior, e a grande maioria é comunicação, né? É 37%, 38%. O problema é que uma brecha digital no mundo onde quem está incluído tem ganho de tempo, ganho de produtividade, oportunidade, até para buscar emprego, é mais fácil você estar na internet, fazer compras, etc. Então, isso pode levar a uma desigualdade crescente, uma dada brecha digital. Então, na verdade, a gente fez um estudo há mais ou menos 10 anos atrás, junto com o Comitê de Democratização da Informática, chamado Mapa da Exclusão Digital, e a gente resolveu fazer esse estudo para ver um update disso 10 anos depois, o que houve, etc., e, de fato, mudou muito, assim. Mudou para melhor. As próprias tecnologias. É, mas é o tipo de uma corrida ingrata, porque você corre, 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 para você não ficar para trás, porque o mundo está avançando, os países asiáticos estão avançando. Acho que a maior revolução dos últimos anos, dos últimos 10 anos, é o telefone celular, uma coisa simples que está no bolso, de grande parte das pessoas, dois terços dos pobres brasileiros, tem alguém com celular em casa. Então, um ponto importante do estudo, que talvez essa seja a plataforma, para não ser desprezada, é para você que quiser atuar agora, incluir computador, internet, etc., é importante, mas as pessoas, os pobres, inclusive, já têm em suas mãos uma máquina que permite ele comunicar com a família, fazer negócios, um biscateiro, cobrir a cidade inteira. E eu acho que o celular tem sido desprezado, ele é pouco charmoso, no entanto, talvez tenha sido a grande revolução. E é o que faz diferença. Se você pegar, por exemplo, o último do ranking dos países do mundo, do nosso ranking de inclusão digital, é a Etiópia. Tem 9%. Se você tirar o celular da conta, cai para 1%. Então, em lugares pobres, o celular é o que faz diferença. A mesma coisa aqui, no município mais excluído do Brasil, que é o Fernando Falcão, no Maranhão. Tem um pulo parecido de 4% para 1%. Lugares ricos, se vamos dizer, bem incluídos, aí cai de 95% para 94%, etc. Quando você diz desprezado, a gente, até por estar em um programa de economia, eu também sinto isso um pouco, até pelo lado do negócio em si. Quer dizer, as pessoas usam e-mail marketing, usam a internet, os sites, ou todos os outros dispositivos, desde Facebook, Twitter, etc., para vender produto, vender serviço, etc. E o telefone, acho que talvez também é por causa de uma medida do PROCON, do tipo, não pode fazer o telemarketing, mas eu posso mandar mensagem, não posso? Você acha que isso aliviaria? Porque toda vez que eu estou pensando nisso, estou pensando não só no negócio, mas essa distância do... O cara nem sabe que existe. Por quê? Porque ele não foi informado, porque ele não tem computador, mas se ele for informado pelo telefone, ele está menos excluído, não é? É verdade, quer dizer, o telefone é essa plataforma que está onde os pobres estão, quer dizer, o objetivo desse estudo é pensar em termos de inclusão social a partir da inclusão digital, e o computador não. Se você vê as pessoas, perguntas diretas da pesquisa da pessoa, você usa o computador, não, por que não? Na visão da pessoa. Os dois principais motivos, 35%, de um lado, a pessoa não se sente capaz, e a outra, 30%, ela não está interessada, ou seja, dois terços das pessoas. Falta alguma coisa que é educação. Então, também não dá para ser sonhador e achar, não, vou, um computador vai cair de paraquedas na vida das pessoas, etc., porque as pessoas, segundo elas mesmas, elas não usam computador que elas não querem ou não conseguem, então você precisa vir acoplado com educação. Então, é mais complicado. Já o celular, não. O celular é uma tecnologia simples que a gente, que já, como existe telefone fixa já há algum tempo, não exige grandes, vamos dizer, recursos educacionais, etc. E eu acho que, já tem vários países na África, por exemplo, que fazem ações, por exemplo, para detectar remédios falsificados, que é um problema lá, através de SMS. O dinheiro eletrônico, assim, compras, você, que nem o cartão de crédito, via celular, isso na Ásia, o Brasil começa a ter uma legislação, o Banco Central está aprovando para que isso entre. Ou seja, só que eu acho que o celular tem sido colocado em segundo plano, e o grande sonho é a internet. Só que a internet, além de ser esse sonho distante, ele tem um problema, assim, vamos dizer, o computador com a internet, é porque o computador, ele deprecia muito rapidamente. Dezoito meses, cai a metade o valor. Então, você ter um computador por pessoa, em inclusão digital, em ações, disso é caro. Acredito, na verdade, o verdadeiro item pessoal não é o computador pessoal PC, é o celular. E eu acho que em ações de inclusão digital, que o estudo defende, eu uso mais do computador coletivo. Criar centros de inclusão digital, uso em lan house, etc., em termos de política pública. Tá, perfeito. Vamos falar nos dois sentidos, tanto no celular, política pública também, mas principalmente, estou pensando na iniciativa privada que está marcando toca, marcando bobeira com isso, quanto as políticas públicas já, que você realmente é o especialista nessa questão de inclusão social, e que é tão importante como a gente pode fazer. Então, um pequeno intervalo, a gente volta já já. Economia e Negócios está de volta com o Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do estudo, de tantos estudos, mas o último, o início, o fim e o meio digital. O meio digital que a gente está falando com o foco da chamada inclusão social, ou mais do que isso, quer dizer, ou inclusão é tudo, mas enfim, é colocar as pessoas minimamente no mesmo patamar de conhecimento e de informação. Você estava falando do celular ser o grande disseminador dessa capacidade. E de todo o estudo, o que foi mais surpreendente para você? O que que te... Teve algum dado que você falou assim, pô, essa eu não sabia? Eu acho que a velocidade de inclusão digital nos dá, quer dizer, o item, é um dos itens, por exemplo, computador com internet, o próprio uso da internet é algo que ele é, ele ainda é um serviço de luxo, mas ele cresce a uma taxa grande. Então, dá para ser positivo em relação ao futuro. Quer dizer, se de um lado as pessoas são, elas não estão incluídas, elas perdem muito aspectos de serviço, de atividades, instrumentos poderiam ser úteis para ela, ela, a maior perda talvez não é, ela poderia ter acesso a essas coisas, né? Quer dizer, uma pessoa não precisa ter livro em casa mais, ela pode acessar um conhecimento grande através da internet. Então, quer dizer, eu acho que a inclusão digital, ela não é só um problema, mas ela é muito mais, é um potencial que pode nivelar o campo. Nesse potencial, você acha que não está havendo de novo, como a gente já vivenciou em tantos outros setores, uma falta de sincronização perfeita entre iniciativa privada e poder público? Há pouco, no primeiro bloco, você disse, como política pública, eu vejo computadores em centros comunitários, etc. Eu me peguei outro dia perguntando para a pessoa que trabalha comigo em casa se a escola do filho tinha. A escola tem, só que ela fica fechada sábado e domingo, quer dizer, a escola é pública. Então, não fica. Daí eu fui na escola e falei, por que você ficou fechada? Porque não tem ninguém que tome conta ou ensine. Quer dizer, aí eu te digo, pô, não tem a sacada de um fabricante de computador de estar lá e dizer, olha, eu coloco alguém para ensinar os pais desses filhos. Não seria esse o caminho, né, Erick? É, quer dizer, de todos os elementos, na verdade, existem metas do milênio, as metas de desenvolvimento do milênio, onde a inclusão digital faz parte, mas de uma maneira, faz parte da meta 8. Agora, está em discussão, faço parte de um grupo que vai expandir para 12, está em discussão, etc. Vai ter uma meta específica, um objetivo do milênio, sobre conectividade. Justamente, o objetivo é porque essa é uma área que você exige governo, três níveis de governo, etc., ações de inclusão digital, mas setor privado. Então, as metas são um norte importante desse processo, porque você coloca todos na mesma página. E, então, ele exige essa coordenação, porque essa ideia do meio, eu acho que quer dizer que a inclusão digital, ela permite as pessoas terem mais acesso ao Estado, mais acesso aos mercados, seja de consumo, seja mercado de trabalho, seja educação, enfim, a pessoa, ela tem acesso aos recursos da sociedade, mas falta essa coordenação. Acho que, muitas vezes, a gente tem um... Acho que uma das falhas, às vezes, é não perguntar para as pessoas. Por isso que eu acho interessante a pesquisa, a parte que eu mais gosto da pesquisa, é aquilo que vai às pessoas e pergunta. Você usa onde? Ou por que você não usa, como você disse, né? Exatamente. Por que você usa? Por que você não usa? Então, por exemplo, a gente viu, por exemplo, Florianópolis, que é o lugar com maior inclusão digital, todas as capitais do Brasil, tá? Lá é também o lugar, e é um dos lugares com maior classe AB, onde tem poder de compra, etc., onde tem a maior presença de centros públicos gratuitos. Quer dizer, ou seja, a gratuidade está onde ela menos precisaria ter, que é um lugar rico, tem um governo rico, município, etc., que provê essa plataforma. Ou seja, é preciso dessa coordenação. Claro, e de novo é a tal história, né? Uma coisa puxa a outra, porque tem o centro, mesmo não sendo o lugar que mais precisa, você dissemina a vontade, o conhecimento, daí eles compram e daí vai em cadeia a maior utilização. E eu acho que tem um aspecto importante, que é o fato que a inclusão digital, ela tem a cara da juventude, que é o grupo mais excluído. Eles têm uma criança em casa, mesmo que criança é muito pequena, elas já pegam rapidamente o uso, as pessoas são, vamos dizer, alfabetizadas digitalmente. Então, isso é uma vantagem que as novas gerações têm e elas precisam dessa vantagem, porque, vamos dizer, no Brasil, a pobreza das crianças é maior, etc., ou seja, é um instrumento nas mãos de quem precisa mais. Ou seja, coordenação para que haja essa integração cada vez maior. A gente já falou bastante de telefonia, falamos bastante de internet, computador como ferramenta. É onde eu trabalho, em rádio e TV, como é que anda isso? Você vai me contar logo depois de um rápido intervalo. De volta com a Economia e Negócios e com o professor universitário, economista da Fundação Getúlio Vargas. Nery, esse estudo apontou várias surpresas, ou várias conclusões para vocês. E, como você disse, é a questão de perguntar para as pessoas. O que as pessoas acham deste veículo que é o trabalho? Como está rádio e televisão frente aos outros meios digitais? Você tem a universalização da televisão. O rádio começa a perder um pouco de força em termos de acesso, mas eu acho que é o mesmo raciocínio que se aplica na comparação celular e internet, é rádio versus rádio. O rádio é, talvez, o veículo mais popular que tem. Inclusive, se o sujeito está na Amazônia, às vezes, sem eletricidade, ele consegue, com rádio de pilha, com alguma coisa. Ele tem, então, por exemplo, para políticas de alfabetização de adultos, coisas assim, ele é muito importante. Então, o que eu acho é que, muitas vezes, a gente procura o novo e, às vezes, a gente esquece de olhar naquilo que já existe e que é mais simples, porque essas coisas são plataformas, não é? Elas não são um fim em si mesmo. E que talvez seja só a forma de como utilizá-la. É essa a questão, não é? É como você cria uma política de inclusão social a partir da inclusão nesses meios de comunicação. Eu acho que é isso. Quer dizer, a nossa vida mudou muito nos últimos anos. Acho que se você... Eu tive até o prazer de... Dois escolas bem experientes, o Cândido Mendes, o Ed de Aguaribe, tive a oportunidade, há um tempo atrás, de perguntar para eles, é impressão minha ou, nesse tempo, as coisas estão mudando, uma velocidade gigantesca? Não, é isso mesmo. A velocidade de mudança é muito grande e isso se deve a esses meios. Quer dizer, o que tem de pessoas, quer dizer, os grandes milionários hoje do mundo, uma boa parte, estão nesse setor e surgiram de baixo. Ou seja, é o... E a nossa vida mudou muito, quer dizer, a gente fica nesses aparelhos, ele mudou o nosso cotidiano. Mudou o comportamento das pessoas, né? Comportamento. Isso, para mim, ficou muito claro com a morte do Steve Jobs. Quando ele morreu, assim, morreu cedo, essa certa comoção gerada, é assim, comparável à morte do Michael Jackson. É um negócio, porque ele, de fato, entrou na nossa vida de uma forma muito próxima. Então, acho que isso é uma revolução, assim, em curso. Quando você analisa essas coisas e essa sua preocupação, e a hora que você está fazendo parte de um novo comitê, etc., para onde você vai? Já ouve toda hora a questão de ser convidado para um lugar, para outro, etc. Essa ideia é ficar na GV, continuar autor de livro, fazer mais. Você sente esse impulso não de ir mais por que isto alegra o ego, mas por que isso pode realizar algum desafio para você? Não, eu, vamos dizer, eu estou no meio. Estou no meio, em cima do muro, e é satisfeito onde que eu estou, assim. Mas você tem recusado alguns convites, é isso? Não, não. Prefiro não, vamos dizer, comentá-los. Perfeito. Obviamente que isso tem a ver com a tua atuação e com a tua preocupação, que é nossa e que a gente compartilha tanto de fazer o mínimo para que as coisas caminhem com menor desigualdade. Neste meio do caminho, você dá tempo para as coisas. Você fez um estudo há 10 anos, fez um update dele agora. Como é que é o tempo para a gente não estar nos 51%, estar nos 70? Como é que você vê essa? Eu acho que esse mundo novo é realmente admirável. As possibilidades, estudos como esse, se trabalha com dados. A gente fez, por exemplo, há uns anos atrás, uma avaliação de uma grande política de inclusão digital no Estado do Nordeste, onde a gente, em cinco dias, a gente entrevistou 11 mil pessoas a gente tem possibilidades, a gente vai fazer estudos e fazê-los conhecidos a custos baixos. O nosso custo é muito baixo, de você chegar e bota na internet. Então, eu acho que a gente também toma a internet e essas possibilidades ou o rádio como coisas dadas. E, na verdade, a gente está arranhando a superfície como plataforma. Na nossa atividade cotidiana, obviamente na sua, você está no meio, mas na minha, como estudioso, etc. é fundamental. E eu acho que nas políticas de inclusão, em política que eu falo é lato senso, então, privado, governos, etc. Eu acho que a gente está usando pouco ainda, mas isso é apenas o começo. Super obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Nosso programa está indo todos os dias agora ao ar de segunda, às sextas, às 11 da noite, aqui na Record News. E a qualquer momento, se acessa pelo r7.com. Record News, jornalismo, 24 horas de plantão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.